Eu acho que a Presidência está na frente dos dois times hoje, essa é a minha opinião. Acho que nós entramos como favoritos por tudo que fez. O Vila vem num momento melhor que o Goiás, isso é visível. Então, não tem como escolher, claro. Então, só acho que estamos na frente dos dois. Eu espero que a gente passe, que consiga jogar bem, independente de quem vir, e poder estar alcançando o objetivo.